Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir direto do Palácio do Planalto a assinatura de um acordo entre o governo e o Tribunal Superior Eleitoral para a digitalização dos serviços públicos. Vamos acompanhar. Obrigado. Fará uso da palavra o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Excelentíssimo presidente Michel Temer, excelentíssima ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, senhor ministro chefe da Casa Civil, senhor ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, suas excelências, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, senhor ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Interino, Alberto Belutram, senhora advogada-geral da União, senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes. O acordo que hoje estamos a firmar, Casa Civil da Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral, vislumbra a um só tempo a melhoria dos serviços prestados ao cidadão e a utilização eficiente dos recursos públicos. Trata-se, antes de tudo, de uma iniciativa para transformar e fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade por meio de tecnologias de informação e de comunicação. A coordenação de ações e o compartilhamento de conhecimentos entre a Justiça Eleitoral e o Poder Executivo Federal visam aprimorar a qualidade dos dados de que dispõe a administração pública e, assim, caminhar para a simplificação do atendimento ao cidadão e a diminuição da burocracia. Em termos concretos, possibilita o aproveitamento do esforço empreendido pela Justiça Eleitoral na coleta da biometria dos brasileiros para dar maior segurança e agilidade à concretização de políticas públicas por meio da uniformização dos cadastros de beneficiários com remoção de duplicidades e correção de erros de registro. Nesse sentido, de pronto, dois relevantes benefícios se revelam. Facilitará a vida do cidadão, reduzindo a burocracia e permitindo o compartilhamento de certidões e informações na administração pública e, ao mesmo tempo, trará economias expressivas ao poder público com a redução de custos de eliminação de fraudes e a melhor aplicação dos recursos públicos. É, por certo, um importante passo na direção da desburocratização da oferta de serviços públicos com a utilização de canais digitais e apresenta grandes potencialidades para o avanço da construção de estratégias de governança digital e, por conseguinte, para o fortalecimento da democracia brasileira. Presidente, tenho a impressão de que, com esta cooperação e com essa possibilidade que temos de ter essa base de dados extremamente confiável, nós estamos realmente a ter o núcleo básico, o patamar básico, a pedra fundamental de um sistema de governança digital, de um e-government no Brasil. E é exatamente esse o resultado que temos verificado na parceria formada entre a Justiça Eleitoral e diversos órgãos de fiscalização na administração pública para o controle de doações de campanha, como fizemos agora nas verificações quase que online, os ministros do TSE aqui presentes podem dar testemunho. A cada 72 horas nós fizemos o batimento, a verificação daquelas doações e surpreendemos realidades que até então eram desconhecidas. Por exemplo, descobrimos, ministra Carmen, que os mortos que antes votavam no Brasil agora passaram a doar. Como descobrimos também generosas quantias de recursos passadas aos candidatos de pessoas que recebem Bolsa Família. Isso foi graças a esse batimento que fizemos, especialmente na relação TSE e Tribunal de Contas da União, que tem um banco de dados expressivo extremamente importante. O uso de ferramentas digitais representa, portanto, um novo e revolucionário paradigma na prestação de serviços públicos e confere maior segurança no registro e no acesso de informações dos cidadãos, como os cadastros do Bolsa Família, do INSS e do SUS, proporcionando celeridade no atendimento à sociedade e confiabilidade por parte da administração. Portanto, temos a convicção de que combinar informações das bases de dados da administração pública federal e do TSE é o início de um caminho para a concretização de profundas e urgentes mudanças na gestão da coisa pública. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Liseu Padilha. Excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Michel Temer, excelentíssima senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Quero saudar com muita alegria o nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, companheiro de muitos anos de jornada. Saudar aqui aos ministros dos tribunais superiores, que nos dão a honra, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros do nosso governo, na figura da nossa ministra-chefe da AGU, que muito bem representa o corpo de ministro do presidente Michel Temer. Saudar o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, na figura desse deputado, que é um batalhador do governo digital, que é o deputado Júlio Lopes. Saudar o ministro, sempre ministro, a FIF, que, mais do que batalhador, ele hoje, ele é, inclusive, patrocinador pela representatividade que tem desta iniciativa, nos convênios que tem feito conosco. Saudar a todos os servidores da União aqui presentes, saudar aos convidados, à mídia, aos jornalistas, os profissionais que, com tanto brilho, levam aquilo que acontece no país para o conhecimento da sociedade brasileira e o conhecimento internacional. Saudar a equipe da Casa Civil, que, com muita alegria, vejo aqui, quem tem a responsabilidade de cuidar desse projeto. Senhor presidente, senhora presidente e ministro Gilmar, Quando o presidente Michel Temer tomou posse, discutia-se muito aqui no Brasil, não temos outra saída a não ser através do aumento de impostos. Temos que aumentar impostos. Esse debate, ele prosseguiu, inclusive, durante alguns meses, até que o presidente Michel chamou a equipe ministerial e disse que nós vamos fazer o governo da eficiência. Portanto, ninguém me fala em aumento de impostos antes de nós fazermos, sob o ponto de vista da gestão, tudo aquilo que for possível. Nós cortarmos para dentro, antes de levarmos às costas do cidadão brasileiro, um peso maior do que aquele que ele carrega, que já é um dos maiores do mundo, se nós formos a similaridade internacional. E parte dessa recomendação do presidente nos fez abraçar uma ideia que foi muito defendida pelo Afif, não se o ministro Afif, mas que também foi defendida pelo Movimento Brasil Competitivo, tem que fazer justiça, por uma consultoria que nos foi trazida pró-bono de uma consultoria internacional que dizia que, para chegar à pretensão do presidente Michel Temer, nós teríamos que ter um governo digital. E nós, tão pronto, ainda na interinidade, fizemos a opção de iniciarmos, darmos os primeiros passos do governo digital. Constatamos, em cada ministério, centenas de bancos de dados, ou pelo menos de sistemas de bancos de dados, que não conversavam entre si, por óbvio, e que se constituíam em pequenas reservas de poder localizadas. Em conversas com o ministro Gilmar Mendes, na época com o ministro Toffoli, em conversas com o Movimento Brasil Competitivo, levamos ao presidente a ideia de que talvez fosse melhor para o poder executivo nós buscarmos uma centralização da governança digital fora do poder executivo. E explico o porquê. Nós temos as mudanças que são tradicionais pela Constituição de quatro em quatro anos. E nem sempre nós temos um governo que tem interesses similares a esses que nós estamos defendendo hoje, que são até melhores, outros, mas não serão similares a esses que nós estamos defendendo hoje, da importância da governança digital. Daí porque o presidente acolheu a sugestão de nós fazermos uma parceria com o TSE, com o Poder Judiciário, onde nós iríamos centralizar todas as informações do Estado brasileiro e, a partir da confiabilidade e da eficiência que nós pudéssemos ter, nós corrigirmos alguns, e vou dar apenas um exemplo para não tomar tempo de ninguém, mas alguns daqueles pontos em que o presidente dizia que o governo teria que agir de forma eficiente. Tomamos o INSS. Há quantos anos não se faz perícia nos acidentes de trabalho? Desde 1999. E quem esteja recebendo seguro por acidente de trabalho, pago pela Previdência, por óbvio que, se ele não for em Estado, vamos pensar que Lombroso não tinha razão, vamos pensar que todo mundo quer vir, sim, mostrar que já está bom, mas muita gente fica para trás e não vem dizer que já sarou. E, desde 1999 até agora, o Estado brasileiro, o cidadão brasileiro, está pagando mensalmente este seguro. Outro. auxílio-doença. Auxílio-doença, este um pouco mais recente. Tomamos só quem não havia feito a verificação, a perícia, há menos de dois anos. E, na soma dessas duas variáveis, nós projetamos, fruto de amostras que foram já feitas, a partir do cruzamento de dados, nós vimos que podemos pensar em uma economia entre 7 e 11 bilhões de reais por ano, apenas nesses dois itens que levam da cidadania brasileira tanto esforço. Fico aqui. Nós teríamos muitos outros. O ministro Gilmar já fez aqui, no relato, de algumas tomadas que foram feitas. Então, optamos pelo TSE, por essa parceria, que nós queremos, na medida do possível, centralizar a governança digital da União, quiçá dos estados e municípios, essa é uma questão que nós temos que analisar depois, mas da União, desde logo, pela confiabilidade, pela eficiência e pela inexistência de risco de mutabilidade quando tivermos mudança no poder executivo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a sociedade, ela atende e ela é vocacionada à perenidade. Ela não tem compromissos com mandatos de quatro em quatro anos. Nós temos que olhar a nação que vai sobreviver para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, que vai para a... projeta-se para a eternidade. E esta confiabilidade, esta eficiência, é que pode garantir ao Estado brasileiro a retomada num momento tão difícil que nós estamos vivendo neste momento. Seguramente, o mais difícil da história do Brasil, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista... Nós, nem na crise de 29 e 30, nós tivemos crise econômica similar ao que estamos vivendo agora. Estamos há seis semestres contínuos com um PIB negativo. A atividade está sendo negativa há seis, seis, seis trimestres. Seis trimestres. Um ano e meio sempre descendo ladeira abaixo. Nós vamos retomar isso. Ontem nós tivemos uma prova disso. As eleições mostraram que a tese defendida pelo presidente Michel Temer, ontem, em que tivemos uma vitória esplendorosa, 366 votos, eu previa 355, 365, errei por um, mas errei para cima, então não me sinto frustrado. Mas a vitória, toda ela construída pela paciência, pela característica de político da essência que o nosso presidente Michel Temer tem. Homem que sabe ouvir muito, fala pouco e quando é necessário, mas sabe exatamente onde é que nós vamos chegar. E este convênio que hoje nós estamos aqui, esse protocolo que estamos firmando entre o governo e o TSE, é um passo importantíssimo para a consolidação do nosso projeto de governo e seguramente para dar à sociedade brasileira, à cidadania brasileira, a certeza de que nós podemos ser muito mais eficientes, podemos ter muito mais confiabilidade e muito menos burocracia, ministro Afif. Um grande abraço, muito obrigado. Parabéns, presidente, parabéns, presidente, parabéns, ministro Gilmar Mendes. Fará uso da palavra agora a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Sr. Presidente da República, professor Michel Temer, Sr. Ministro Eliseu Padilha, em nome de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes do Executivo, Sr. Ministro Gilmar Mendes, também com isso cumprimento todos os membros do Poder Judiciário aqui presente, em especial os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, senhores deputados, senhores participantes desse encontro, as minhas palavras serão extremamente breves, apenas para fixar a importância deste acordo, presidente, que quando me foi trazido para o Conselho Nacional de Justiça compor este acordo, dá a ideia bem de algo que nós, professores de Direito Constitucional, sempre defendemos que era um Estado que é uma pessoa jurídica ser uma pessoa cujos poderes se afinam, se harmonizam nos termos da Constituição em benefício de algo que não é próprio ainda, presidente, na minha experiência de quase 40 anos de servidora pública e que é o que o ministro Padilha acaba de dizer, a necessidade premente de uma transformação, é que é preciso buscar resultados. E eu digo isso agora pelo Poder Judiciário e como responsável pela orientação primeira do Conselho Nacional de Justiça. Decide-se muito no Poder Judiciário, no Executivo também, fui 26 anos procuradora de Estado. A gente trabalha loucamente e nunca dá conta de dar a resposta que o cidadão precisa e o cidadão é a única razão de ser do Estado. É a única razão pela qual nós somos servidores públicos e aqui estamos. É para produzir o resultado esperado e, no nosso caso, de juízes, mas acho que também dos outros poderes, o resultado que a sociedade põe como direito de cada um. E isso, às vezes, porque a burocracia toma conta de tal modo que a gente lida e dá dezenas de decisões no processo e o processo não acaba e não se vê o resultado buscado. O resultado é a jurisdição prestada, é a saúde oferecida no posto de saúde, é o professor na sala de aula ensinando a criança. É isso que eu acho que este momento específico da história da humanidade está a exigir do Estado, especificamente do Poder Judiciário, não tenho dúvida. E um acordo como este vai nos propiciar exatamente que, a partir do conhecimento do cadastro que faz com que saibamos quem são as pessoas onde elas estão, nós possamos saber quem é o brasileiro que precisa o quê em cada área de atuação dos diversos órgãos desta pessoa estatal. O ministro Gilmar Mendes dizia exatamente não apenas sobre os eleitores, mas sobre os doadores, sobre as práticas, sobre as providências que nós precisamos chegar a tomar exatamente na busca desses resultados. E este compromisso com resultados é que nos leva a essa governança chamada, uma governança agora baseada em dados cadastrados e de maneira unânime. O que também me parece que há uma vontade de resolver, mas são tantos os órgãos, às vezes, fazendo a mesma coisa, que falava agora ao ministro da Justiça, que sobre a questão da violência contra a mulher para ficar apenas em um ponto. Nós temos no judiciário as coordenadorias em todos os tribunais especializados nisso, nós temos órgãos do Poder Executivo lidando, nós temos uma coordenadoria no Conselho Nacional de Justiça, composto de pessoas que fazem simultaneamente a mesma coisa e que não se encontram. Isso me parece um tanto, eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco forte, esquizofrênico, porque o Estado não conversa com ele mesmo, porque nós somos todos órgãos de um mesmo Estado. Cadastros como esse, informações trocadas, vai fazer com que nós possamos realmente não sermos apenas poderes harmônicos, mas órgãos que se afinam na sua dinâmica, nas suas providências e, portanto, certamente, sem a burocracia que é porta aberta para gastos indevidos, para desperdício, porque aí não é mais um gasto, e até para corrupção, porque quanto mais órgãos há, mais o cidadão se perde e ele não sabe a quem procurar e ele pode ser uma pessoa vítima daquele que acha ou se oferece como alguém que vai resolver algo que ele, por direito, e em Estados que já adotaram a governança eletrônica, até mesmo por um simples toque no computador. Todos nós fazemos hoje imposto de renda sem precisar de sair de casa, sem precisar de tomar maiores medidas, porque a Receita Federal do Brasil buscou resultado, o resultado que era a finalidade daquele órgão. Eu acho que este acordo nos dá agora um outro patamar, que é de estarmos a fazer a mesma coisa, na mesma direção, nos valendo de dados que desde 2008 vêm sendo obtidos a partir da biometria iniciada em 2008, já chegamos a mais de 40 milhões de brasileiros com essa providência adotada, com absoluta confiabilidade e testada tanto na parte eleitoral quanto na parte do Poder Judiciário dos outros ramos e que o Conselho Nacional de Justiça vai poder agora se valer para saber quantos presos temos no Brasil, a situação de cada um, onde está cada um, para saber a situação das pessoas em condições de vulnerabilidade, mulheres, crianças, índios e todos aqueles que precisam e que nós precisamos de conhecer e saber onde estão exatamente para melhor prestar o serviço. Afinal, nós todos queremos um Brasil melhor e mais justo. Se não fosse por outra coisa, no caso nosso, sentado aqui, e tenho certeza que muitos dos senhores aí, o que nós juramos cumprir a Constituição desde o seu preâmbulo, que nos impõe a nós servidores mais do que a qualquer outro cidadão brasileiro, o dever de trabalhar para chegar a sermos uma sociedade livre e justa e solidária, o que significa conhecer aquele que depende mais da solidariedade que há de ser prestada pelo outro e principalmente na dinâmica e na atividade do Estado. Eu agradeço muito, presidente, me sinto muito honrada de estar aqui e de ser partícipe deste acordo. Muito obrigada a todos. Neste momento, o presidente da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro-chefe da Casa Civil e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral procederão à assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Casa Civil da Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado. 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 Nós acompanhamos ao vivo a assinatura de um acordo entre o Governo e o Tribunal Superior Eleitoral para a digitalização dos serviços públicos. Obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar a eminente ministra Carmen Luce, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros Elizeu Padilha, Alexandre Moraes, Alberto Betrame, Grace Mendonça, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho, Luciana Lócio, Napoleão Nunes Maia, o deputado federal Júlio Lopes, o Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae Nacional, senhores e as senhoras, o deputado Fernando Franciscini, também nos honra da sua presença, e dizer em brevíssimas palavras que eu acho que a marca fundamental deste encontro, desta reunião e deste evento reside precisamente na síntese da palavra daqueles que se manifestaram antes, ou seja, a absoluta harmonia entre os poderes. E, evidentemente, que a ideia de harmonia, como vem expressado pela ministra Carmen Lúcia, é uma determinação constitucional. As pessoas enfatizam muito a ideia da independência entre os poderes, como se estes fossem separados, estanques, cada um com a sua atividade, quando, na verdade, o traço fundamental para o Estado de Direito é a harmonia entre os órgãos do poder. E a palavra-chave para esta harmonia é exatamente a palavra diálogo. É o diálogo entre os poderes que resolve toda e qualquer questão que, eventualmente, possa parecer difícil de solução, mas que se soluciona pelo diálogo e, volto a dizer, pela determinação constitucional. Aliás, não é sem frequência que eu tenho dito, presidentes, que, quando há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a soberania popular, quando criou o Estado brasileiro, determinou esta função harmônica, por uma razão singela, como manifestaram o presidente Gilmar, e o presidente Carmen Lúcia, e, de igual maneira, o ministro Pagília. Nós não somos donos do poder, nós somos exercentes do poder. É o que está literalmente escrito no texto constitucional. Nós prestamos obediência àquilo que o povo determina. E outro fato que eu quero registrar aqui é que, interessante, pelas falas que eu ouvi, são dois fatores. Um, primeiro, a desburocratização, que eu tenho pregado muito no poder executivo, mas vejo que, hoje, se celebra uma desburocratização entre os poderes, porque, quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador da presença da pessoa humana, num único documento, o que está se fazendo é, precisamente, uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder. O Júlio Lopes tem trabalhado muito nisso, o TSE trabalhou ao longo do tempo nessa matéria, mas com aplausos de todos. E, hoje, o ministro Carmen Lúcia, o ministro Gilmar, Padilha, vieram todos aqui para aplaudir exatamente este instante de harmonia e de trabalho conjunto entre os poderes do Estado. E, também, aproveitar aqui, como Padilha enalteceu muito a figura do presidente da República, eu quero dizer que nós estamos, realmente, trabalhando para uma reunificação nacional, para uma pacificação nacional, que passa, muitas e muitas vezes, por alguns aparentes sacrifícios. Eu vejo, e vou aproveitar a oportunidade quando ontem se aprovou um teto para os gastos públicos, é claro que muitos levantaram vozes para dizer, olha, isso daqui vai acabar com os programas sociais do Estado brasileiro, vai diminuir verbas da saúde, da educação. E eu quero registrar, mais uma vez, creio que pela inésima vez, que isto não vai acontecer, evidentemente, porque não há, digamos assim, um teto para a educação, um teto para a saúde, um teto para a cultura, um teto para a justiça. Há um teto global, teto geral, e dentro deste teto geral é que se haverá, se conjugará, se formará o orçamento de maneira a que saúde e educação, que são valores fundamentais do nosso sistema no presente momento e talvez por muitos anos ainda, não tenham uma redução dessas verbas. E isto, graças a Deus, foi muito bem compreendido pela grande maioria da Câmara dos Deputados, que em expressivo número, não é? aprovou este primeiro gesto governamental, digamos assim, de suposto maior impacto na economia brasileira. E eu devo dizer que, de fato, isto vai gerar, como tem gerado desde o dia, desde a noite de ontem, uma credibilidade cada vez maior na nossa economia. Não foram poucas as manifestações que hoje pela manhã eu li e ouvi, não só de natureza nacional, mas de igual maneira de natureza internacional, não é? Para revelar, o Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas, não é? Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos, porque também não vamos pensar que o Brasil só existe gente como nós. Existe gente muito pobre, não é? E não é sem razão que nós, ao longo do tempo, nós mantivemos todos os chamados programas sociais e, sobre mantê-los, ainda os revalorizamos, não é? Coisa que não se fazia há muito tempo. Mas, de igual maneira, como mencionou o Padilha, é preciso verificar onde estão ralos da administração pública. E ele mencionou, pelo menos, duas hipóteses em que há ralos na administração pública geradores num prejuízo incomensurável. Quando ele fala que o auxílio-doença e esta temática que eu acompanhei quando me trouxeram a matéria, que se houver uma reequação do auxílio-doença, não sei se você mencionou, mas há mais de... a cada dois, três meses, você tem que fazer uma revisão do auxílio-doença. São milhares e milhares de desfrutantes do auxílio-doença. Mas, se você tem uma pneumonia, sei lá, três meses, quatro meses depois, você está curado. Não tem sentido, como existe agora, ficar dois anos e quatro meses sem uma revisão. E isto gera, como ele lembrou, de oito a nove bilhões de reais que poderão ser investidos no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, em outros tantos programas sociais. Mas quero também registrar, ministro Gilmar, que há um outro efeito que eu pude perceber por força deste documento que nós assinamos hoje. É aquilo que você mencionou referentemente, uma moralidade eleitoral. interessante como isto gera. A moralidade é um tópico da nossa Constituição. Agora falo em moralidade administrativa, mas a moralidade é um dos suportes da nossa Constituição. E, precisamente, no caso presente, nós vamos ter exatamente a moralização dos costumes eleitorais pela oportunidade de uma fiscalização mais eficiente por força destas medidas. De modo que, em brevíssimas palavras, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar mais uma vez o Tribunal Superior Eleitoral que se dedicou a isso, o Júlio Lopes que se dedicou intensamente a esta matéria, ao FIF, que tem as mesmas preocupações, e a todos que aqueles que aqui vieram, servidores, inclusive, porque se vieram aqui foi para reconhecer o trabalho que foi feito ao longo do tempo. De modo que, com estas palavras, eu concluo dizendo que nós vamos prosseguir com este trabalho para formatá-lo em definitivo, esta ideia, e, ao final, fazer aquilo que o Brasil precisa, responsabilidade em todos os setores, responsabilidade fiscal, responsabilidade documental e responsabilidade social. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado.